Ah, até que enfim, agora sim, apareceu, tem que tá chovendo, olha o dia que tá. Não era hoje que era pra gravar? Ô, Pê, como você é cara de pau, né? Não ia ser na segunda-feira? Só porque tá cabeludo? Tô metido. Tá metido, né? Estragou a chuva aí, ó. Estragou a chapinha, viu? E aí, Pê, vamos gravar onde? Você que sabe. Ó, gente, só lembrando aqui, né, que tá difícil, gente, por favor, vamos lá no Instagram do Pedro, fala pra ele não abandonar o canal, não. Ó, tem a barbearia aqui. Vamos gravar na barbearia? Tá com uma iluminação boa? Ô, Pedro, hoje é o sexto mês? Hoje é o sexto mês. Ó, a galera tá vindo aqui, entendeu? A galera tá vindo aqui, senta aí. É, a galera tá vindo aqui, não quer mais saber de mim, só fica perguntando agora do Pedro. O famoso Pedro. Acabou agora. Ó, é o seguinte, é, tá até bom que tá o cabelo um pouquinho molhado? Tá o cabelo molhado? Um pouquinho. Ó, teve umas postagens aí, a galera tá perguntando se você tá usando pó de queratina. Queratina, você tá lendo, você tá acompanhando lá, Pedro? Ah, o pessoal conversa bastante comigo, você tá falando no meu Instagram ou... Lá no canal, você tá vendo as postagens? Sim, vejo, vejo, sim. Você tá vendo ali? Tô acompanhando, mas não, não tô usando nada, não. Tá parado de falar agora pra mim, um pozinho do que mesmo? De queratina. Não, não, nada disso. Bom, então, vamos recapitular aqui. Bom, voltamos aqui, eu fechei as portas ali. É o seguinte, hoje é dia 28 de julho, esse vídeo era pra ter sido gravado dia 22, mas isso é normal, gente, é assim, acontece demais aqui na clínica. Dá uns seis meses, a galera some mesmo. A pessoa fica famosa. A famosa, é. Mas os pacientes também desaparecem, viu? Aí eu tô atrás dele, uma pressão aqui. Ó, comentem bastante aqui pra ele não sumir do canal, porque se eu não gravar mais é porque ele sumiu, tá bom? Você tá falando de colocar a minha roupa também, não. Eu parei de colocar o arroba do Pedrão, porque a galera tá indo pegar spoiler lá. Mas é PH Cimadon. Arroba o PH Cimadon. Ó, vocês vão lá no meu Instagram, aí vocês põem lá, seguidor ou seguindo o Pedro, que vocês vão achar ele. Pronto, deu uma puta dica agora, hein? Depois dessa... Mas aí quando dá os doze meses, Pedro, aí eu vou marcar você lá no Instagram, tá bom? Eu vou fazer um reviver ali, fazer um vídeo com todas as etapas concluídas. Bom, gente, é o seguinte, vamos trabalhar aqui, né? Vamos trabalhar. Eu vi que a coroa... o pessoal fala muito da coroa dele, eu já vou mostrar. No vídeo passado, aí vocês viram que ele já começou a mesoterapia, o pessoal tá falando muito de tratamento também, tá? Mas eu acho que de tratamento a gente podia depois sentar e conversar, fazer um vídeo à parte. Mas ele tá usando loçan, ele faz mel, tá tomando as vitaminas, tem o shampoozinho dele, depois ele vai falar tudo. Ó, ele tá fazendo um cortinho degradezinho dele ali, né? É, inclusive, desculpa cortar você, essa parte aqui que ela fica mais cheia, ó, ela faz dar bastante diferença. Então sempre é legal deixar mais baixinha essa parte aqui, eu costumo deixar, só que depois começa a crescer, né? Até igualar, né? Tá, então vamos fazer um 360 aqui, mostrando tudo, como tá essa área doadora, lembrando que é até legal ele ter deixado crescer um pouquinho e ter feito um degradêzinho aí, brincar um pouco, o topetezinho dele ali, ó. É, não para mais de outro jeito agora. É automático, né? Ó, a coroa dele, deixa eu dar um close aqui, né? Então a coroa era a que demora mais para evoluir. Então a gente ainda está no sexto mês, vamos acompanhar mês a mês, como é que vai estar evoluindo tudo isso. Ó, outro dia eu tinha um rapaz aqui falando que, que fica falando que eu tiro você de um lugar, levo você para outro lugar e ponho você debaixo de uma iluminação, e ponho você para lá. O pessoal tá achando que eu tô te obrigando, viu, Pedro? Tá, ah tá, achei que você fosse falar outra coisa, que você fosse falar que tava tentando maquiar alguma coisa. Não, não. Então é isso, tá vendo? Ó, como é que tá essa... Ó, deixa eu pegar, tá um topetinho aqui, rapaz, ó. Tá molhadinho, tá gente? É legal que deu até uma molhada, tá? Então, vamos ver se tem pó de queratina? É. Não tem. Nunca nem vi isso. Não tem maquiagem nenhuma, ó. É isso. É, Pedro... Só lembrando sempre também o pessoal, né, que eu vou falar um pouquinho, porque eu tenho muito... Hoje, como tá essa diferença, tem bastante gente conversando comigo sobre, bastante gente perguntando, né, querendo saber cada vez mais, e só deixar sempre o pessoal ciente do grau que era a minha calvície, né. Hoje, sexto mês, a cobertura que tem, é, muita gente pergunta se eu tô feliz, se eu não tô. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo com o resultado. Porque hoje, se eu usar o meu cabelo mais baixinho, mais raspadinho, eu não sou mais um cara careca, né. Vou ser um cara que tem o cabelo um pouquinho mais ralinho, mais desanormal e... Lembrando, assim, que é previsto, tá, um cara com uma calvície, uma extensão igual a dele, pelo menos dois procedimentos, tá. Mas a gente vai acompanhando... Acompanhando... Quando eu iniciei esse projeto do ex-careca, a minha intenção era finalizar no sexto mês, ou seja, hoje, teoricamente, seria o último vídeo. Mas eu vi que a galera quer muito que a gente acompanhe. Vamos ver até onde a gente... Vamos fazer o sétimo, vamos ver até onde vai, tá. A gente vai tentando aí. Mas também, se caso a gente encerrar no sétimo, no oitavo, aí tem um arroba do Pedro ali. Acho que a gente pode fazer, de repente, um vídeo mostrando o final do final mesmo, com 12 meses, a evolução total. A gente dá uma pausa. Porque eu tenho certeza que ainda vai evoluir bastante, com os pontinhos que ainda tem bastante, lá na mesa, ó. A Gi falou que tem bastante pontinho preto aparecendo ainda. É, porque lá na mesa, elas pegam a lanche de aumento, a cama, elas conseguem ter uma análise melhor. Vamos ver o que a gente faz, tá. Pedro, o que você está fazendo de tratamento? Bom, eu estou fazendo o uso da loção, né, do minoxidil. É um composto, na verdade, com minoxidil, um pouquinho de finasterida, loção cosmética, né. É um manipulado. Além de bem bacana, manipulado. Estou fazendo o uso de shampoo... Fortalecedor. Fortalecedor. Que dá uma força de crescimento, né. E tomando as cápsulas de vitamina, né, minerais. Que ajudam também, né. É, aí depois vocês vão lá no Instagram dele. Hoje eu vou deixar passando aqui, ó. Arroba PH Cimadon. Vou deixar passando, que já deu uns seis meses. A gente não tem sentido fazer tanto suspense. Vou deixar o arroba dele passando aqui. Aí vocês vão lá perguntar o que ele está usando direitinho. Ele dá o feedback pra vocês melhor, sabe? Porque se eu ficar... Ô, Pedro. Se eu ficar aqui, por exemplo, falando. Ele usa isso. Se ele usa, tá usando... O pessoal vai falar que é merchan. Não, eu vou fazer um vídeo também mostrando os produtos que eu tô usando. Isso. E quem quiser usar o igual usa quem não quiser. Então, o Pedro vai postar lá no Instagram dele, beleza? Ele vai postar lá no Instagram dele, falando os produtos que ele tá usando. Então, esse vídeo deve ir no ar daqui umas duas semanas. Aí vocês dão uma pausinha e vão lá. E o Wesley não tá me obrigando a fazer a filmagem. Ô, Pedro. Ó, vou falar então. O pessoal tá falando que você é muito sério e tudo. É o jeito dele. Mas a gente dá risada pra caramba. Ele é muito ocupado. Ele é muito ocupado. Mas a gente, gente... Quando a gente não tá filmando, a gente dá risada. A gente brinca bastante. Tira sarro dele que agora ele tá cabeludo. É no vídeo mesmo. É que eu sou tímido. Ele é tímido. Ele é tímido. Eu sei que até o meu, quando eu faço isso, é crucial. Tá aqui. Tá bacana pra mostrar a realidade do negócio. Então é isso. Vou encerrar por aqui até a gente vai decidir o que a gente... Como é que a gente vai continuar nos próximos meses aí. Vou deixar a galera comentar bastante. Se a galera comentar, fazer uma pressão, não vai ter jeito. Ele vai ter que filmar até os 12 meses aqui. Fala tchau pro pessoal. Fala. Tchau, galera. Ô Pedro, você tá gostando das capinhas que eu tô fazendo? As capinhas do vídeo? Sim, tá tudo legal. Tchau. Mais um mês. Chega, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri